Sim, você vai continuar comigo, você já antecipou aí? Porque ainda em Toflotone, um homem foi assassinado em um bar, né? Testemunhas disseram que dois homens de moto passaram e atiraram. Que história foi essa aí, Pantone? Exatamente, Nicomédias. Esse crime aconteceu em um bar na Rua Coronel Ramos, no bairro de Fátima. A vítima, identificada como Guilherme Santos Ribeiro, de 27 anos, ele estava sentado a uma mesa com um amigo, e conversava tranquilamente, quando, de repente, duas pessoas em uma motocicleta de cor vermelhante, a do bairro São Cristóvão, dois cidadãos, um deles armado, com uma pistola calibre 380, semelhante à do bairro São Cristóvão, efetuaram disparos de arma de fogo. O Guilherme foi baleado e morreu sentado na cadeira onde ele estava, não teve sequer forma de reação. E, em seguida, os suspeitos fugiram em direção à MGC 418, mesmo sentido lá do bairro São Cristóvão. Então, tudo isso, Nicomédias, está sendo verificado. A polícia rapidamente chegou ao local, porque estava em patrulhamento, então, rapidamente chegou ao local, começou a fazer os levantamentos, segundo a polícia militar. O Guilherme, ele tinha alguns registros nos terminais da polícia, e agora tudo isso está sendo verificado. Detalhe, Nicomédias, que essa questão dessa moto vermelha, ela é comum naquele duplo homicídio que aconteceu essa semana, uma moto vermelha. Nessa, do bairro de Fátima, do Guilherme, moto vermelha. E no São Cristóvão, também moto vermelha. Calibres 380 nesses crimes. Todas essas informações, Nicomédias, estão sendo calculadas, avaliadas, pela polícia, para poder chegar até a autoria dos crimes, para saber se é ou não esse confronto entre as gangas em Teoflotone, ou se tem outras motivações. Então, Nicomédias, vamos aguardar o pronunciamento das autoridades a respeito desses dois crimes. Vale ressaltar, Nicomédias, que somente essa semana, quatro crimes contra a vida, quatro pessoas perderam a vida em Teoflotone. É, Fã Antônio, é. É, como eu disse há pouco, porque eu não vou ficar falando que eu estou preocupado com Teoflotone, não, porque vai ficar chovendo uma olhada aqui. É, tem que ter uma resposta, né? Essa onda de violência em Teoflotone é uma coisa estranha. É, está muito estranho isso aí, está muito estranho. Muito, muito. A quem possa interessar, fica o meu manifesto. A quem possa interessar. Obrigado, viu, Fã Antônio. Depois você volta aqui. Fã Antônio Peça e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri.